Passo horas fazendo projetos sobre tudo aquilo que já foi visto Aparecem as dúvidas nas horas mais impróprias Nada mais é tão difícil A cidade é muito grande São muitas pessoas circulando ao meu redor Procuro minha imagem refletida no espelho Para perceber que não estou só Não se deixe levar pelas aparências Vista a roupa que você se sinta bem Olhos nos olhos no encontro de rivais Isso se compara com alguns animais Mas minha infelicidade chegar quando eu sou branco mundo Mas nem por isso vou me achar um derrotado As nossas contradições podem nos levar à loucura Espero não sofrer nenhuma amargura Não se deixe levar pelas aparências Vista a roupa que você se sinta bem Olhos nos olhos no encontro de rivais Isso se compara com alguns animais Tudo pode ser como você imagina A verdade dica por alguém muito inteligente Vou continuar a minha sina Mesmo que o futuro seja sempre permanente O que você achou o preço A verdade dica se convida É uma maneira diferente A verdade dica por alguém muito inteligente Mas nem por você Para mim Se venda fетрado Vou continuar a minha sina